Se vocês quiserem o corpo, eu acabo com você. Beleza, chefe. Triplicando as seguranças. Os demônios não vão tocar em nada. Escutem, os demônios estão atacando todos os nossos goleirinhos. O chefe tem um pouco hoje. O chefe vai estar preso, mas não significa que podem pegar as coisas dele. Verificando, águia 2, tá aí? Águia 2 se reportando. Que seus goleiros os demônios estão procurando? Eu tenho que dar um jeito nos cartões do Fisk e descobrir o que estão protegendo. Então, bora lá, né, garoto? Então, bora. Opa! Volta! Cara, vamos pegar primeiro os atiradores, né? Esses elementos aí que dá trabalho, velho. Pera. Pagazinho, né, cara? Paciência. Esse aqui já era. Eita, aquele ali. Aquele ali agora não. Estão passarando ele. Vamos para aquele ali, né? Pô, tem nenhum ponto pra mim, não. O único ponto é esse da luz, velho. Olha lá. Vamos subir aqui. Já pega aquele atirador de surpresa, né? Tu já era, meu parceiro. Vai dormir cedo hoje. Vai dar trabalho aquele ali, velho. Aqui é mais detalhado, cara. Aqui é devagar, porque... Tem dois elementos aqui, velho. Vou ter que puxar um pra cá. Aí eu já... Quando ele vir, eu já derrubo um. Olha quem tá aí. Vem aqui pra ver, Pivete. Vê o outro. Não vai, peraí. Por quê? Já era. Volto de novo, velho. Com alerta. Vamos lá pro tal, pra ele ver o amigo dele lá. Nós peguei ele também. Peraí. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Já era. Aqui é mais detalhado. Ixi, velho. Esse atirador aqui que vai dar trabalho, meu amigo. E agora? Peraí. Deixa eu ver se ele vem. Não vem não, mano. Não vem. E agora? Vem. L1, R1. L1, R1. Urra, velho. Agora eu tenho que quebrar ele aqui agora. Brincou com a pessoa errada. Peraí. Será que ele morreu mesmo, hein, mano? Olha aí, vem molinho. Foi-se embora, meu parceiro. Rampou, tem. Tem um elemento lá, colar. Tem um elemento ali sozinho, velho. Esse aqui já era, velho. Deixa eu ver. Foi-se embora, meu parceiro. Volta pra cá de novo. O cara tem um elemento aqui, ele tá sozinho. Deixa eu ver. Mais dois ali, vai de novo. Pera. Tu já era, pai. Tem dois elementos ali, velho. Agora, como é que eu faço? Vou pegar esses elementos aqui. Vai ter que botar um pra vir pra cá. Vem só um, vem só um, vem só um. Ô, rapaz. O jeito que o papai gosta. Já era. Aí eu volto pra cá. Mas eu acho que tá sozinho. Vai direto pra lá, logo. Que aí, ó. Já vai-se embora logo. Pera, 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 pera. E agora? Tem dois elementos ali. O cara, tô com medo de morrer. Ter chegado até aqui. E falhar na missão, velho. É verdade. Já matei os atiradores. E agora? Ó, salvar os dois juntos. Tem um elemento bem ali. Eu acho que ele tá sozinho. Pera aí. Ele tá sozinho mesmo. Vamos ver se ele tá sozinho. Vamos ver se ele estiver sozinho. Já derrubou ele logo. Acho que ele tá sozinho mesmo. Tu já era, meu parceiro. Pera aí, pera aí. Cara, aqui é detalhado, velho. Pera aí, pera aí, pera aí. E agora? O que você não faz? O que você não faz? O que você não faz? Pera aí. Por que você não faz? Porra, velho. E agora? Que onda é essa, meu irmão? Já era, pai. Cadê os outros? Cadê os outros? Tu já foi, vai. Foi, cara. Deu bem. Tava só eles mesmo. Que essa lá é... policialzão chegando ali, ó. Qual o seu nome? A gente tem isso. Deixa eu indicar. Ahn... Só que eu me canto. Meu filho é seu fã. Então... Esse mandado deixa arrombar a porta. Tá bom. Então bora lá, né? Acho que é por cima lá. Acho que é lá pelo telhado, velho. Pera aí. Calma lá. Acho que é pra cá mesmo, velho. Pera aí. Olá. Algum pescador com raiva e um gancho na mão? Tá legal. Cadê essa foda aqui? Jeff, tá aí? Estou me segurando muito pra não fazer piadinhas com os TocToc. Ainda bem. Aqui é o quadro de porta ligado à porta. Tá, entendi. Se sobrecarregaria sua porta deve abrir. Genial, mas... Eu não tenho nada que beneficiaria. Senta isso. Arma de choque. Brilhante. Agora foi, hein? Vamos lá, vamos lá. Agora é só atirar aqui com a teia de choque. Essa trilha elétrica é demais. Cara das engenhotas. Me lembro meu filho. Começou a desmontar a TV com 5 anos. Agora... Ele desbloqueou o celular dos amigos. Acho que ele pode me ensinar umas coisinhas. Certo. Nada ilegal à vista. Meio decepcionante, né? Por enquanto... Vamos olhar de perto. Procurando por algo específico? Estudar já existe faz tempo. Costumava ser usado por contrabandistas. Saquei. Esses caras adoram uma sala secreta. Olha isso. Parece louco, né? Tem um painel outro. Igual aquele da porta. Os conduites levam pra trás. Recure outro quadro de forças. Como desse as lentes da minha máscara captam os conduites? Acho que é a cara ali. Deixa eu ver. Vamos lá, né? Espera aí... Foi? Não. Não deve ser esse. Lá em cima. Lá em cima. Valeu, sério. Foi? Obrigado. Não tinha alguma abrinha sozinho. Ei, vai ver o que contrarias é sem você. Se existe uma sala secreta, podem ter mais. Doutor, alguma coisa do chão? Eles podem esconder as cordas, não os aviam. Vê se encontra o outro. Agora que vocês precisam procurar arranhões, é melhor dar outra olhada. Agora daqui de cima, daqui de cima dá pra ver o amarelozinho. Olha ali já. Achei! Arranhão sem porta. Maravilha, estou indo. Sombra, o elevador está aqui. Aguenta aí, vou te puxar. Vamos lá, vamos lá, vamos puxar ele. Vamos lá, vamos puxar ele. Vamos garoto. Vamos lá, vamos procurar né então. Parece uma fase do Resident Evil. Não é. Isso aí, conseguiu. É agora. Ei, olha isso aqui. Nada. Estão começando a achar que o Fiske fez isso só para me irritar. Olha as paredes. Tinha armas aqui. Eles não trouxeram pela porta da frente. Deve ter uma passagem em algum lugar. Olha a parede. Isso deve controlar o acesso a outra área. Os cavalos do Fiske falaram de um cofre. Deve estar perto. Pode apostar. Parece um circuito. Veja se encontram o quadro da frente. Elevador. Acho que está aqui. Está bloqueado. Acho que tem que puxar. Espera aí. R1 ali já. Espera aí. Agora dá certo. Agora foi. Será. Isso ai. O que é tão assustador assim? Deve ser um túnel de contrabundistas. E parece que o Fiske fez isso. Ninguém limpa desde o Alcatrônio. E agora? Logo do completo do caminho. Não consigo passar. Deixa eu ver como é de cima. Acho que está aqui pela parede. Deixa eu ver. Tem espaço aqui para tirar isso. Aguenta aí. L1, R1. Psss. O que foi? O metrô, eu acho. Vamos rápido. Um lugar instável. Porra. Acho que vai... Ah. Pelo teto. Espera aí. Foi. L2. R2. Impulso. Sai voado, pivete. L2. O que é? Pfff. Onde é, mano? Triângulo. O que é? O que é que eles viram? Eu não tinha o WW2. O que é o mundo? Tio. Tem açúcar, galera. Faz de uma batata. O que é o homem? Opa! Agora foi, hein? Opa! Se proteste! Hora do pau, véi! Isso que eu tô falando! Como esse cara de ser baixo tá lá é osso, véi? Uh, o cavalo tá explodindo o chão também agora? Opa! Opa! Tem um cara tirando o inimigo lá de cima, véi! Opa! 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 Olha o elemento ali, olha! Foi, simbora, meu parceiro! Valeu, tava precisando! Foi? Vixi, mas tá chegando mais, véi! Sempre na hora certa! É, igual, mas os caras com esses baixos estão, tá dando trabalho! Tão, tchau! Vixi, mas os caras com esses baixos estão tão bem! Tão, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vixi! 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 Vamos, tchau! Tchau, tchau! Fala mais um, fala só mais um Foi O rabo foi pra pegar, viu Já era parceiro Foi Cadê o motor? Cadê o motor? O rabo foi pra pegar, viu Eita, ele tá no Dripit Quadrado, 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 quadrado... ...pum! Eeeeeeeetaaaa... Show! Vai ser luta de WWE, mano? Galera, eu vou ficando por aqui E até o próximo capítulo, hein? Novo herói